Ninguém nem vê, não é valorizada aí, ó, se não fosse tu, pô, o cara ia ficar numa situação aí complicada, viu, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, cabumem, ó lá, cabumem, é brincadeira, hein, cabumem, aí, cabumem. Moleque, sério mesmo, essa eu ia tirar onda, eu ia tirar onda no programa, eu ia falar, cara, quase coloquei decibel, mas na verdade é hertz, Patrícia, porque na pergunta ele fala intensidade, certa? Você tem certas disso? Tenho sim, Patrícia, é hertz, aí ia ficar olhando assim pra câmera, aí quando acertasse eu... Alternativa número 2, decibel está correta? Ué, ué, agora pronto! Ah, sai fora o estranhalhado, ele diz cabeçudo. Zonas siliconadas no vitrine, igual da outra vez que esteve por aqui, sapinho, safadal, a Mari ficou com saudades, DVC. Live pics eu vou ter que tirar, pô, sério mesmo, é só, esses live pics é brincadeira, pô. Cara, tá vendo, entra e sai do jogo, entra e sai do jogo. Ah, acabou, a mula entalou numa vala, a mula entalou numa vala, e nós vai desentalar a mula da vala. Ah, não tem essa, não é isso? Aqui é... é... ó lá, ó, olê! Isso aqui não quebrar, acabou. Pô, aonde será, né? Minha filha estava comigo na sala, pegou uma almofada, tacou em mim, disse toma marreco. Um abraço pra ela, muito inteligente, viu? Eu acho que é paia esse prêmio, tipo assim, tem pra mim o prêmio da FIFA, teria que ser... Olha, mas eu nunca vi, nunca vi isso. Caramba. Você já viu isso? Não. Os cinco estavam no L e os cinco foram explodidos juntos, que bela imagem, terceira pessoa, né, dos cinco voando. Eu já tô com o argentino de novo. Olá, amigos, eu moro em Rosário Central. Uma boa noite a todos. Vai se fudir, rapaz. Ah, eu como presidente, Apocão, eu chegaria, espero não precisar chegar nesse ponto, mas eu chegaria a falar, cara, eu gosto muito de você, você se dedica demais como jogador. E talvez esse seja o problema, porque mesmo se dedicando tudo isso, você ainda tá ruim, ou você é ruim, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer, velho. Eu vim aqui acompanhar pra ver se você era vagabundo. E se fosse vagabundo, eu ainda tinha esperança de te consertar. Não, cara, vai dormir, cara, se você fosse vagabundo, eu poderia te ajudar com alguma coisa, velho. Mas você tá aí, você se dedica, você é o primeiro a chegar, o último a ir embora e continua no... Não é? Eu não tenho, cara. Eu posso te falar uma palavra de amigo e irmão, velho. Mude de profissão, Apocão. Não é? Caio mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Lima, seu piroco. Fala. Que isso, cara? Não, tô sério mesmo. Galgal, manda um abraço pro meu tio que sempre te acompanha. O nome dele é Seu Dé. Ô, Seu Dé. Um dado, quais são as chances de sair um número par? 50... Não, peraí. 1... Ó, 2 é par. Então 2 é par. 3, 4 é par. 1... 1, 2, 3, 4, 5... Peraí. 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 50%. 50%. Ah, que eu tava vendo se tem alguma pegadinha. Cara, olha essas letras aqui, galera, no lixo. Olha essas letras meio cambodianas no lixo. Meio tailandesas. Isso aqui quase que... Isso aqui é Cambódia, pô. Olha lá. Olha isso aqui. Pode até ser Sri Lanka por essa... Não. Tem que manjar o lixo, galera. Tem que manjar o lixo. Quase que eu... Nossa, era só... Olá, Alexandre. Olá. Sou estudante de arquitetura. Perfeito. Estava quase desistindo da faculdade. Legal. Meu irmão me mostrou você construindo essas bases. Ah, inspirou, né? Nunca mais vou faltar. Obrigado, G3X. Ué. Se não falou X, dropa 20 sub. Não, ué. Vou dropar nada. Vou dropar um ban aí. Eu não tô vendo... Os postes ali de madeira, talvez... Eu tô querendo ir de França. O sol... Tô tentando fazer uma ligação da sombra. A sombra da... 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 Da cerca ali. A sombra da árvore tá batendo de frente. Então é Hemisfério Sul. Se você girar, faz um continente. É França. Eu achei meu modo, galera. Chegamos aos mil. Eu... Eu sou meio NMPZs. Eu sou meio NMPZs, pô. Que porra é essa? Batei. Caramba, que lugar legal pra gente chamar o boss. É. Ué. Caramba. Uma opção avançada para agricultor ocupando suporte a entradas de rede de energia e água. O Vini Júnior ter perdido bola de ouro até vai. Mas se colar um prêmio de pior arquiteto e o gal não levar... Mentira, mentira. Vai ficar em pistola. Óscar e Maíro se reviraria no domulo. Não. Europa 20 e Subai. Jamais, jamais. G3X. Se não falou X, o Botafogo vai mamar. F, 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 Fogão. Corvete de Kiwi. Já falaram, mestre Supremo Oficial, que eu pareço o Kiko mais magrinho, mas que eu pareço o Kiko. Foda, tu não foi o primeiro, velho. É, o Givo também acha, mano. Faz um B.O., velho. Faz um B.O., sei lá, velho. O foda é que a gente não tem prova, né? Ixi. Mas pode não parecer comum, mas é, né? Acho que muita gente passa por isso. 1-9-0, né? Não é a primeira vez, nem a última que você vai passar, né, velho. 1-9-0 aí, velho. Infelizmente. Caramba, F. Eu preciso pegar o osso também. 26 meses ao teu lado. Como o rei do cutscene. Nossa, sobrou o filhotinho. Sobrou o filhotinho. Nossa, que tragédia. Vou ter que dar uma taxada, pô. Salve, Dimas. Galera do Pã vendo a live em peso, manda salve pra galera de Jabatiúma, MG. Tamo junto, hein? Ele vem de um ambiente mais inóspito, né? Galto, bem feliz. Vou socar um gordinho da minha escola. Não, não. Tamo junto. Não, pô. Você não vai fazer isso, não. E, pô, você vai marcar Colômbia? Não é. Colômbia não é. Bolívia, talvez. Mas Bolívia tem essa terra vermelha tão forte. Aqui tem essa terra vermelha tão forte. Chat, é o seguinte. Vocês não tem que teimar comigo. Vocês tem que ficar quietos e aprender a aula. Vocês não tem que ficar, ah, eu acho mais que você. Você não acha nada. O Corinthians não perde pro Palmeiras na segunda-feira que vem. O Corinthians... Ah, é segunda-feira, velho. Já vou hip donos da bala, tá? Hip donos da bala, velho. E aí vai fazer preview. Donos da bala vai ser terça, velho.